Olá, eu sou o assistente social pirata. Estou de volta hoje para dar uma dica importante para você que deseja manifestar o seu protesto traindo a sua profissão. Hoje eu vou lhe ensinar como trair a sua profissão. Vários profissionais pelo mundo têm traído a sua profissão e existem várias formas de trair a profissão. Quando um médico se nega a atender um paciente em estado grave, ele está traindo a profissão. Quando um ambientalista ou uma pessoa formada em meio ambiente se nega a proteger o meio ambiente, ele está traindo a profissão. E existem várias outras profissões que eu poderia citar aqui como exemplo, formas e maneiras da pessoa trair a profissão. Como esta é uma página de assistentes sociais, eu sou assistente social pirata. Como já falei aqui, sou formado em assistência social, fiz faculdade, ia para a faculdade uma vez por mês, fiz uma prova a cada semestre, comprei o meu TCC, me formei e hoje estou aqui para lhes dizer como trair a profissão. O primeiro ponto importante que a gente precisa destacar é esse demônio chamado dialéctica marxista. É isso que tem acabado com a profissão. Então, a melhor forma de trair esse pressuposto, projeto ético-político que está posto aí, é negando a dialética. Não temos outro método, mas precisamos negar a dialética. Precisamos negar também a corrente teórica atual, que é a corrente teórica do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Não temos outra corrente teórica para apresentar. Aliás, se algum dos mais de 40 mil assistentes sociais que tem nessa página, que me apoiam, nós somos minoria, a página tem 110 mil, mas tem uns 40 mil aí que me apoiam. Uns 40 mil, mais ou menos. Eu calculo que seja um pouco menos do que a metade que me apoiam, que o marxismo é uma coisa do diabo. O marxismo é uma coisa demoníaca, tem que acabar com o marxismo. O marxismo quer implantar o comunismo no Brasil, o socialismo. Traindo a profissão, nós vamos propor a criação de um novo projeto profissional. Eu falei ontem aqui com vocês que é um novo projeto profissional. Um projeto profissional sem Karl Marx, sem dialética, sem materialismo histórico dialético. Sem capitalismo, sem mais-valia, sem capital fetiche, sem Yamamoto, sem José Paulo Neto, sem Carmelita Yasbeck, sem Fávero. Essa turma toda aí tem que excluir, que aí é tudo comunista. Essa gentalha comunista, Elaine Bering, Ivanete Mochete. Vamos citar aqui uns 300 escritores do Brasil que escrevem para o serviço social. Tudo comunista. Tudo comunista. O melhorzinho aí é Edson de Toledo, no Paraná, que escreveu as 23 teses do serviço social libertário, que também não fala coisa com coisa. Só cita os escritores brasileiros, né? Mas ele é libertário. Esse Edson de Toledo, Paraná, que escreveu as 23 teses do serviço social libertário, ele diz que nós precisamos de uma nova corrente teórica. Ele escreveu lá umas 50 páginas, quase um livro, só não apresentou essa nova corrente teórica. Ele diz que o marxismo já está, né, vitimiza as pessoas, escraviza uma espécie de ditadura intelectual, mas ele não apresenta uma outra. Mesmo assim, eu concordo com ele. Tem que excluir toda essa gentalha aí. Começando por Yamamoto, terminando em José Paulo Neto. Passa por todo mundo aí, tira todo mundo para começar tudo novamente. Então tem que negar o primeiro passo para poder trair a profissão, é negar a corrente teórica atual, mas sem apresentar uma nova. Porque se apresentar uma nova, aí é pluralismo. Ou então apresentar uma de uma outra profissão, que aí é ecletismo, aí é traição firme. Segundo, tratar as pessoas excluídas socialmente como culpadas pelo seu processo de exclusão. São vagabundos que não gostam de trabalhar, foram excluídos socialmente, como o Edson mesmo fala nas 23 teses, tem que voltar para os livros de Mare Richter, de 1917, 1922, para encontrar, para diagnosticar, fazer um diagnóstico social do sujeito, para descobrir qual doença social psicossomática ele possui, para desenvolver um método e um tratamento para poder fazer o tratamento desse sujeito e o tratá-lo. Então tratar as pessoas como, excluídas como culpadas pelos seus processos de exclusão. Parar de culpar o capitalismo. O capitalismo é uma coisa boa. Neoliberalismo é uma coisa boa. O liberalismo ainda melhor do que o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo ainda permite que haja uma pequena intervenção estatal. No liberalismo, que é o mais antigo do século XVII, não pode ter intervenção estatal nenhuma. Esse é que é o bom. Esse é que é o filé, como diz aqui. Então nós precisamos também, para atrair a profissão, ser contra o estatuto da criança e do adolescente, que só protege vagabundo, ser contra os direitos humanos, que só protege criminoso e bandido, ser a favor do capitalismo, que é uma coisa boa, a economia se autorregula, ela dá conta de resolver as expressões da questão social sozinha, não precisa de intervenção do Estado, ser a favor do neoliberalismo e pior ainda, ser a favor do liberalismo, que é pior do que o neoliberalismo, ser a favor do conservadorismo, precisamos conservar as coisas como estão, conservar o machismo, conservar o preconceito, conservar a eugenia, conservar a supremacia dos ricos sobre os pobres, conservar as exclusões sociais, conservar os 40 mil casos de violência doméstica contra a mulher nos lares religiosos, conservar os 57% de mulheres que praticam aborto sendo religiosas, porque aborto é moral, é problema moral, aborto é coisa de vagabundo, aborto é coisa de quem não tem princípio, de quem não tem valores, de quem não tem vergonha. O negócio de dizer que aborto é uma política pública, isso é conversa de esquerdista, isso é conversa de comunista, é conversa de socialista. Aborto não é política pública, aborto é doutrina religiosa de igreja e tem que ser resolvido pela igreja, tem que ser cuidado pela igreja, tratado... Outra coisa, esse negócio de Estado laico, esse negócio de Estado laico, o Edson defende ainda, dentro das teses dele, o Estado laico, mas eu vou adiante, acaba com esse negócio de Estado laico, né? Porque Estado laico, gente, Estado laico, Estado laico não pode, que tem que ter, a igreja tem que decidir a vida das pessoas, a igreja tem que controlar o comportamento das pessoas, a igreja tem que ditar a maneira como as pessoas têm que viver, porque a igreja é torna da moral, dos bons costumes, da tradição, ela tem que conservar os valores culturais, os valores sociais, os valores, né? Tem que conservar os valores, então ela tem que dizer quem casa com quem, com quantos anos a pessoa pode casar, com quantos anos a pessoa tem que ser condenada à morte, com quantos anos, por que a pessoa tem que ser condenada à morte, e por aí vai. Então a igreja tem que controlar a política do país. O negócio de laicidade, tem que trair a profissão, é apoiar a laicidade, a não laicidade, não pode ter laicidade, gente, é difícil falar isso, viu? Mas assim, precisamos ser a favor do conservadorismo, defender o serviço social de caso, né, que deu tão certo lá no início, 1930, 1940, defender o serviço social clínico, afinal de contas, a pessoa excluída socialmente é doente, desajustada da sociedade que é perfeita, precisa ser curada, pra ser reinserida novamente na sociedade perfeita. Então, tratar as expressões da questão social como caso de polícia, né, que vagabundo, borracha, vagabundo se conserta com cadeia, com borracha, criminoso se conserta com punição, trabalho forçado, castração química, tudo isso aí faz parte do ideário da construção desse novo projeto do serviço social, o projeto do serviço social neoliberal, o projeto do serviço social libertário, uma nova visão de mundo, né? Então, as expressões da questão social são, de fato, caso de polícia, como eram em 1917, como eram em 1922, como eram em 1934, e, pra algumas pessoas, continua sendo até hoje. Então, ser a favor da redução da maioridade penal, né, Wallon, Piaget, Freud, essa turma toda aí, tudo esquerdista, tudo marxista, tudo comunista, não entende nada de formação psicogenética, esse negócio de que o sujeito, em processo de formação, não entende, não tem condições de decifrar o mundo, pra assumir um comportamento fixo, isso é conversa de firulista, é conversa de esquerdista, de comunista, de socialista, isso não pode. Então, a melhor forma de você trair a profissão, é ser contra a redução, é ser, desculpe, a favor da redução da maioridade penal, é ser contra a descriminalização do aborto, essas pesquisas científicas que mostram que os países que descriminalizaram o aborto diminuíram em até 80% os casos de aborto, tanto clandestino como assistido, isso é conversa pra boidomir, isso é coisa de comunista, é mentira, isso não é verdade, para com essa conversa, não existe, para com isso, tem que trair essa profissão, tem que ser contra a descriminalização do aborto, tem que ser contra a ressocialização da pessoa em situação de crime, não importa que a Noruega consiga incluir 80%, ressocializar 80% dos seus criminosos, e que o índice de criminalidade seja próximo de zero, isso é mentira, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista, é coisa de marxista, isso é a hegemonia profissional, controlando, escravizando a mente dos alunos de serviço social, essa doutrinação marxista, em alto imposto, 24 horas por dia, na cabeça dos alunos, isso não pode, então temos que trair essa profissão por causa disso, ser contra o auxílio-reclusão, porque essa conversa de que auxílio-reclusão é concedida apenas para a pessoa que contribui à previdência no momento da sua previsão, e que tem que, isso é conversa, isso é dado para todo mundo mesmo, todo mundo tem direito, todo criminoso que vai preso tem direito ao auxílio-reclusão, ele pode recorrer ao auxílio-reclusão, nós precisamos, nessa traição profunda aí, da profissão, dessa profissão, ser a favor da cura gay, cura gay é comportamento, como disse aí o nobre, o nobre excelentíssimo, vossa majestade, vossa magnificência, vosso rei, vosso soberano Deus, mito, o Deus com letra minúscula aí, mas vamos lá, gay, menino que apresenta comportamento assim, como diz lá, afeminado, é só dar um couro nele, dar uma pisa nele, dar uma surra nele, que ele se endireita e volta a ser heterossexual, heteronormativo, então, precisamos, na traição dessa profissão, defender a cura gay, a cura gay, é um procedimento, um método, um estruturo, um negócio aí, que dá certo, que nós precisamos, é, desenvolver um jeito, de praticar, a cura gay, defender, a tortura, defender a tortura, porque vagabundo, tem que ser torturado, defender a vingança, cadeia, não é lugar de ressocialização, é lugar de vingar, de punição, tem que dar comida pouca, trabalho forçado, tem que fechar, amarrar os pés, as mãos, botar de cabeça pra baixo, no pelourinho, no pau de arara, é, água gelada, bater de cacetete, ferro, de chicote, esses foram justiceiros do serviço social, precisamos transformar os assistentes sociais em justiceiros, que o Brasil precisa de justiceiros, de pessoas com senso de vingança, armadas até os dentes, pra defender a sua casa, a sua família, pra defender os seus interesses, pra defender, é, então, defender as privatizações e o fim dos concursos públicos, não posso esquecer disso, né, defender as privatizações, tem que privatizar tudo, falei ontem, repito, hoje, eu sou assistente social pirata, sou formado em assistência social, comprei o meu diploma, e tô aqui defendendo, pra vocês, as privatizações, tem que privatizar saúde, educação, assistência, caixa econômica, INSS, Previdência, Banco do Brasil, Correios, privatiza tudo, acaba com tudo, bota tudo na mão dos empresários, e aí, ó, tá bajara, hein, vai ficar show de bola, todos os empresários controlando tudo, quem tiver dinheiro pra comprar, compra, quem não tiver, que morra, é assim, nós vamos diminuir o incidente populacional, o excedente populacional, e aí o pai vai ter comida pra todo mundo, e vai, inclusive, acabar esse problema da exclusão das desigualdades sociais, é, nós precisamos também combater os movimentos sociais, MST, MTST, LGBT, movimento feminista, todos os movimentos, é, é, sociais que existem no Brasil, precisamos combater, acabar, isso é uma boa forma de você, se posicionar contra esse projeto profissional, marxista, comunista, socialista, né, doutrinador, e, menos, não menos importante, já falei sobre isso aqui, precisamos utilizar a profissão de assistente social, para policiar o comportamento das pessoas, não dá pra viver numa sociedade, em que as pessoas estão com comportamento, totalmente deturpado, as pessoas, os ativistas, né, andando com os peitos pelados na rua, os ativistas, enfiando, é, cruz no fiofó, tudo isso aí, a gente tem que combater isso tudo, né, tá certo que o pastor tem o direito, o padre tem o direito, o pregador tem o direito, de subir no pulpo, chamar de amaldiçoado, tá certo que é condenado mesmo, condenado, amaldiçoado dos infernos, maldição hereditária, e tudo isso aí, tá certo, agora, esse outro aí, de comportamento, tá errado, tem que corrigir esse comportamento, porque, nós somos profissionais, que trabalhamos com a subjetividade, das pessoas, né, subjetividades, então, trabalhando com a subjetividade do sujeito, na subjetividade psicológica do sujeito, nós precisamos aconselhar psicologicamente essas pessoas, né, sendo profissionais, assistentes sociais imparciais, que vai, né, para o campo de trabalho em busca da verdade, dentro da imparcialidade territorial, né, para investigar a cena do crime, descobrir quem foi que praticou o crime, denunciar essa pessoa para a justiça, para que a justiça tome as providências, nessas famílias desestruturadas, essas famílias desajustadas, essas famílias de funkeiro, de vagabundo, que não consegue sustentar a própria família, precisamos resolver isso, precisamos encontrar meios, caminhos, formas, instrumentos, e algum jeitinho para conversar com as pessoas, umas terapias de grupo, fazer umas terapias, umas anamneses sociais, né, para identificar aí, por meio das anamneses, o que é que essas pessoas estão, é, 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 fazendo, e fazer as visitas domiciliares sem agendar, que é para poder partir do imediato, chegar lá no imediato, e analisar logo a cena do crime, partindo do imediatismo, do empirismo, do pragmatismo, né, nós precisamos de toda essa corrente aí, teórica, para poder conhecer a realidade, sem ser maquiada, chegar lá, e já, rapidamente, é, decifrar a imagem do criminoso, do miliante, né, que precisa ir para a cadeia, o miliante, e correr para fazer, a, a denúncia, fazer a denúncia, ah, é, o que é o Aragão? Respira, rapaz, aqui não tem lugar para respirar, o negócio de respirar é coisa de comunista, viu, eu sei que tu veio aqui, na página, para me doutrinar, veio para me doutrinar aqui, eu não aceito doutrinação de comunista, né, essa palavra, respira três pontinhos aí, você está querendo dizer alguma coisa que você não disse, para além daquilo que você deveria ter dito, mas não disse, não aceito doutrinação comunista, socialista na minha página, não aceito, apresenta, eu não tenho outra corrente teórica, não tenho, mas eu não aceito o Karl Marx, eu não aceito materialismo histórico, dialético, eu não aceito, eu preferia que fosse, ah, é, pegar a criança na flagra, agora tu entendeu, eu estava achando que tu já era do outro lado, eu já estava pensando que tu estava vindo aqui, para me espiar, agora, entendi, agora entendi, é, então, defensores, é, da tortura, como processo educacional, defensores do castigo físico, como instrumento de educação doméstica, né, ó, pau na criança, pau na criança, bater nos animais, bater nos adultos, né, arma de pouco, é, para se defender, dentro de casa, é, para se defender, é, no, no, que nós não comemos regra de ninguém, no trânsito, né, no trânsito, para dar uns tiros, uns pipocos na cara da mulher também, porque mulher tem que, lugar de mulher na cozinha, caladinha, lugar de mulher recatada do ar, é, né, dentro de casa, fazendo os serviços, assim, só de casa, não pode, não pode, não pode ser desse jeito assim, não, como, é, estão pensando, né, e nós temos aí o serviço social mundial, né, apresentado pelo nosso Rodrigo Eric dos Santos, que sempre vem aqui comentar, eita, você é um amigão, viu rapaz, e você me representa, aí ó, um apoiador do neoliberalismo, ele, ele foi fundo, esse aí é o cara rapaz, ele foi fundo, ele nem quis o neoliberalismo, que nós estamos falando aqui, ele foi direto para o liberalismo, foi lá, na nata pod do século 17, lá com o John Smith, e de lá para cá, ele está tentando resgatar, aquilo que não deu certo, em toda a Europa, não deu no Chile, não deu nos Estados Unidos, não deu em lugar nenhum, para trazer aqui para o Brasil, para a terra Tupiniquim, porque aqui vai dar certo, oi, seja bem-vindo meu colega, seja bem-vindo aí meu parceiro, você também é pirata igual eu, né, eu gosto de assistente social pirata, tem mais algum aí, pode se apresentar, nesse tanto tinha uma resmungando aí, coitada, né, diz que não sei o que mandou dar, não sei o que lá, também concordo com você, que foi, deu porque quis, que era puta, eu acho que era isso, eu já estava falando do aborto, eu esqueci de cumprimentar, um outro assistente social pirata, que se manifestou aí, meu parceiro, parceirão, desde longo tempo, e o Rodrigo está sempre comentando aqui, né, um liberalista, fala mais aí colega, apresenta, mas me ajuda aí a defender, essa, essa, essa traição da profissão, né, e também, não deixa eu passando vergonha sozinho aqui, vê se você apresenta uma teoria, aí, porque até agora o Edson me deixou passando vergonha sozinho, os meus colegas aí, que são assistentes sociais piratas, me deixam passando vergonha sozinho, eu venho aqui na página criticar, mas não apresentam a teoria, eu também venho aqui, mas também não tenho a teoria que contraponha Karl Marx, que contraponha o materialismo histórico, dialético, eu tenho medo de falar essa palavra, e a mulher tem que ganhar menos, mulher tem que ganhar menos, mulher não pode, porque a mulher tem menos músculo, tem menos testosterona, tem menos cabelo na cara, tem menos o que? Mais? Sei lá, menos cara de pau, acho que essa aí, aí, e a contramão, não sei se presta assim, mas tem que ganhar menos, tem que ganhar menos, ganhar menos, salário menor, menor, porque engravida, esqueci dessa parte, esse negócio de trabalho em jornada dupla, de trabalho que tem que ir pra casa, pra trabalhar, né, é, do jornada dupla, isso é conversa de mimimi, isso é conversa de comunista, de socialista, isso é coisa de, 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 de marxista, de doutrinador, doutrinadores do serviço social, olha, eu tenho gastura dessa gente, rapaz, tudo fundamentado, tem 300 escritores pra apoiá-los, é, tem uma história de 50 anos, irrefutáveis, né, mas, nós estamos aqui, pra confrontá-los, né, não, fia, eu sei que não foi, eu sei que não é você não, Patrícia, você é, é doutrinador comunista, você, você, é doutrinadora comunista, não é você não, é, hum, hum, eu não consegui entender muito bem, o que o que Mari quis dizer, o negócio aí da xenofobia, a xenofobia é uma coisa boa, porque assim, veja bem, né, o nosso, presi, presi não, eu ia dizer presi, preso, não, o, é, o cabeça, né, o Sassi, o cabeça, eu tava vendo a história dele, a história dele é uma história brilhante, do cabeça, uma história fantástica, ele, é filho de uma família italiana, e essa família italiana, chegou no Brasil exatamente no ano da absolvição da escravatura, e veio pro Brasil exatamente pra tomar o lugar dos negros, na colonização do Brasil, na época da imigração, nada contra os imigrantes, mas na época da imigração eles vieram pra cá, quando eu já falei aqui nessa página, né, já falei aqui, tô falando aqui de novo, então eles vieram aqui pra tomar o lugar das negradas, né, esqueci o nome dele agora, eu esqueço o nome do mito, né, então a família dele chegou bem no ano da absolvição da escravatura aqui, pra tomar o lugar da negrada, então é histórico, né, na situação é bem histórico, ela vem de bem antes, ela vem de bem longe, então é negócio, aí, se a gente fosse utilizar aqui, o materialismo histórico dialético, é, é, seria interessante pra gente, mas não pode, né, nós estamos aqui pra trair a profissão, e na contramão da profissão, por que que nós temos que, na contramão da profissão, porque nós temos valores, morais, princípios, morais, valores, religiosos, nós temos medo da homossexualidade, né, que é uma coisa importante a se falar, né, tem que ter esse medinho aí, meu filho não pode ser homossexual, meu filho não pode estudar com um professor homossexual, meu filho não pode andar com um taxista homossexual, meu filho não pode ter um amigo homossexual, meu filho não pode ter um vizinho homossexual, meu filho não, medo da homossexualidade, acontece que o problema da palavra medo, é igual a fobia, então medo da homossexualidade é a mesma coisa que homofobia, é a mesma coisa, não tem diferença não, então, aí, esse princípio da traição da profissão aí, gente, finalizar esse vídeo aqui, ontem me cobraram, porque no final do vídeo, eu não disse que era uma brincadeira, aí tem gente que achando que é verdade, né, então hoje eu vou dizer, ó, isso é uma brincadeira, né, eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque, pra gente, falar sobre as teorias endogenistas, as teorias positivistas, funcionalistas, do materialismo histórico dialético, essas coisas todas, então, é, só pra deixar claro no final do vídeo, pra depois vocês não saírem por aí compartilhando, você é um maluco, tem que denunciar ele pro CRES, tem que, inclusive denunciaram aí pro CRES, o CRES, pro CFEES, aí mandaram um card, não sei como é que foi, enfim, dizem que mandaram, até agora o CRES e o CFEES não entrou em contato comigo, mas dizem que mandaram, tô esperando pra ver se vão entrar mesmo, né, eu até tenho umas coisas pra dizer pra eles aí, que eu tô achando que eles, tão muito caladinho, muito omisso, muito escondidinho, atrás das cátedras, atrás do arzinho condicionado, da escrivaniazinha, tá na hora de se posicionar, muito obrigado você que assistiu, até a próxima. tá na hora de se posicionar, tá na hora de se posicionar. Obrigado.